Vamos nessa choro de amor Sai do chão! Joga algo em mim, que eu tô recente Joga algo em mim, que eu tô cagando Joga algo em mim, que eu tô recente Não tinha trepido a jogar Joga algo em mim, que eu tô recente Joga algo em mim, que eu tô recente Joga algo em mim, que eu tô recente Não tinha trepido a jogar Essa é a minha gente, essa sujita Do rique do pavó é clavante Eu dou vontade, eu dou a frase Vou cair a frente do mar Joga, 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 joga Joga algo em mim, que eu tô recente Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Não te abertei pra jogar mais uma vez Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Não te abertei pra jogar mais uma vez Agra pra comer e foco Eu quero beber, saca minha pente Eu tô falando sério, eu não tô pensando Joga em cima Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Não te abertei pra jogar mais uma vez Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Não te abertei pra jogar mais uma vez Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô incêndio Não te abertei pra jogar mais uma vez Joga na pene, que eu tô incêndio Joga na pene, que eu tô cagando Joga na pene, que eu tô cagando Ei! Ei! Ei!